Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como colocar um Ribbon novo na impressora térmica Argox OS2140. Primeiramente abra a impressora e então aperte essas duas peças para você conseguir colocar o Ribbon. No eixo de cima você deve colocar o tubete de Ribbon vazio. Coloque até encaixar e no eixo de baixo você coloca o Ribbon novo. Certifique-se de que está bem encaixado e agora pegue um pedaço da própria etiqueta para colar o Ribbon no tubete vazio. Gire até que fique tensionado e pode fechar a peça. Pode fechar a impressora. Depois disso é necessário apertar a tecla Feed para a impressora reconhecer a etiqueta e o Ribbon. Pronto! Se você precisa saber como instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Quando precisar de etiquetas e Ribbons lembre-se da ilabel etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado! Tchau! Tchau!